Olá, dia 30 de setembro de 2016, sexta-feira, passou a semana e mais uma vez, nada se decidiu no Marcílio. Qual conselho? É o conselho de direito do clube. Coisa aí complicada, muito complicada. Ontem veio aqui o Ercílio, deu a explicação dele, hoje está aqui o Mauro Pereira, que é um provável candidato, não sei se a vice agora, com a saída do Ercílio, que disse que não é candidato, ou se continua como vice. E como é que fica o negócio da Dataclick, que presta serviço para o Marcelo Dias, tudo isso aí vai ser comentado hoje, vai ser o assunto do programa. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta sexta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipessas, Casa da Sua Bicicleta. Stefano Gervanoli, 1008, telefone 3241, 3241-2809, estou até cego hoje. Tu me deixa tu canado. É eu? Falei nada. Falei nada, nem pensei. Boa tarde, deixa tu canado. Boa tarde, Zé L, boa tarde, amigos. Olha, sugere, lógico, em função da eleição, nesse domingo não existe futebol no Brasil. A bola não rola no domingo. A bola rolou na terça, na quarta, na quinta, e vai rolar agora sexta e amanhã, então, completam todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, todas as séries que tem por aí. E, lógico, o Marcelo Dias, até por uma questão de pedido da Polícia Militar, do próprio Marcílio Dias, o Marcílio Dias vai realizar o seu jogo na terça-feira, portanto, ele vai saber já dos resultados dos jogos que vão acontecer amanhã. Sim, ainda está a esperança que vai classificar. Mas, Série, eu não estou falando, eu falei, eu falei, eu estou falando. Só se tirar os pontos dos outros, tudo é para o Marcílio. Aí classifica. O que é que tu é contra o Marcílio? Por que tu é contra o Marcílio? Eu sou mais marcilista do que tu. Mas por que tu é contra o Marcílio? Agora eu não estou aqui para enganar, sendo paro para enganar o torcedor. Tu está achando que eu estou enganando o torcedor? Dá falsa esperança para o torcedor. Tu está achando que eu estou enganando o torcedor? Enquanto existir matemática, você não pode dizer que não pode. Que matemática? Que matemática? Você não sabe fazer matemática, né? É por isso que você não vai. Eu rodei. É por isso que você não vai. Eu rodei. Vamos lá, vamos à tabela. Enganar o torcedor. Série B. Ontem, fechando a brinha, complementa ele. Na sequência, na sequência. Tu tira eu de sério, cara. Goiás 4, Paraná 0. Esse Paraná também é uma no Cravo, outra na Canela. O Vasco tem 51, Atlético 49, Brasil de Pelotas 44, Havaí 42. Havaí não jogou, o Brasil já jogou. Mas jogou ou jogou aí? Claro que eu sei que jogou. Não vou saber. Londrina, sexto. Depois, em 40 também, Criciúma 7, CRB 8, Ceará 9, tudo com 40. 39 e o Náutico na décima colocação. Décima primeira. O Vila Nova 37, 37 tem o Goiás, 36 no Verdense, Paysandu 35, Paraná 33, Oeste 31. Aí décimo sétimo, já no rebaixamento, Bragantino 27, Tupi 26, Joinvilho 25, Sampaio Correia 21 pontos. E o detalhe, Joinvilho já jogou, né? Já jogou e... Nessa rodada, nessa... Pela série B, hoje, sábado, amanhã. Complemento da rodada. Complemento do Catarinense. Hoje está tudo enrolado. Aí, tu acaba comigo. 15 horas, Jaraguá e Porto. 16 horas, Recílio Luiz Barroso. 18, Concórdia Juventus. 19, Operário de Mafra e Barra. Eu quero dizer só uma coisa. Saiu no meu blog horário de 15 horas. É porque eu peguei pelo site globo.com lá. E lá está tudo 15 horas. Já corrigiram aqui e eu estou corrigindo que tem essa mudança. Na série B do Brasileiro. Hoje, 19 e 15, Bahia e Criciúma. Jogo importantíssimo para os dois. 20 horas e 30. Jogo que não interessa muita coisa. Luverdense e Tupi. 21 e 30, Havaí e Paissandu. A obrigação do Havaí é ganhar do Paissandu, né? Se ganhar, fica bem. Amanhã, ainda. Amanhã tem Bragantino e CRB. 16 horas. 16 e 30, Náutico e Vasco. E 18 e 30, Londrina e West. Na série A. Amanhã, 11 horas. Tu vem amanhã. É o fim, né? Fluminense Esporte. 16 horas, São Paulo e Flamengo. Santos, Atlético e Paranense. Chapecoense e Vitória. 16 e 30, Botafogo e Corinthians. Ponte Preta, Atlético Mineiro. 18 e 30, Cruzeiro e Grêmio. 21 horas, Internacional e Figueiredo. Tem jogo de vida ou morte para o Internacional. E tem jogo para todo gosto, todo horário também, né? Está louco. É jogo de manhã, jogo meio-dia, jogo de noite. É porque não vai ter jogo domingo, né? De madrugada. É porque não pode ter jogo domingo. Mauro, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Helio. Boa tarde, Eladio. Boa tarde, os amigos. Prazer é nosso também. Sempre grande em estar aqui com vocês para a gente tratar de assuntos aí do nosso querido marinheiro. Mauro, fiz uma crítica. Tais aqui, onde teve o Cílio hoje, tais tu, Direito e Resposta. E eu disse, e afirmo que eu disse tudo domingo, de que no meu entendimento você não poderia ser candidato a uma cita porque tem negócio com o clube. Já chega o Zé, que está lá explorando o clube há dois anos. Isso aí, nós estamos cansados disso. E eu descobri uma hoje aí, de um aluguel aí que foi adiantado, que se aquilo aconteceu é para acabar com tudo. Mas como a pessoa que me contou, eu tenho algumas ressalvas aí, eu vou deixar a notícia sair primeiro, para confirmar. Porque se aconteceu, é para acabar com tudo. E foram pessoas que criticaram a mesma coisa que o Mauro fez, que já foi errado. Me conta uma coisa, tu é candidato? Seu Zélio, assim, é que na verdade o Mauro, o Mauro Pereira, com o respaldo da empresa que a gente tem hoje, com a Dataclick, nós sempre estivemos à disposição do Marcílio. A gente contribui já há muito tempo nessa área de tecnologia, de desenvolvimento. Eu, em duas ocasiões, eu fui diretor de marketing do clube. E, novamente, aqui estou, junto com um grupo de pessoas que, no meu entendimento e no meu olhar, querem o bem do Marcílio Dias. Eu coloquei meu nome à disposição num consenso familiar, né? Eu coloquei meu nome à disposição para a vice-presidência do Marcílio, para que a gente pudesse formar uma chapa que terá que ser apresentada até na próxima segunda-feira. Então, eu, aqui, oficialmente, junto ao nosso conselho, eu coloquei meu nome à disposição para essa vice-presidente, para colaborar aí nos próximos dois anos. Mauro, antes de falar a respeito dessa posição, dá para ter uma noção. Você trabalha, você fez todo o projeto lá da Dataclick. O número de sócios que estão cadastrados na Dataclick, não estou dizendo que estão ad-implente, pode estar aí na ad-implente também. Qual o número limite que nós temos? Quanto chegou de registro na Dataclick de sócios do Clube de Alto Marcílio Dias? Tem alguma noção? Temos, sim, lógico. Esses números, nós temos esse processo do programa Torcedor de Vantagens, junto ao Marcílio Dias, já está chegando quase no seu quarto ano de programa, porque já passou por duas diretorias. O nosso trabalho é um trabalho muito imparcial, sempre voltado para as solicitações do Clube. Hoje a gente deve ter aproximadamente, desde o início do programa, aproximadamente uns 500 a 550 cadastros. Atualmente nós temos aproximadamente de 50 a 55, hoje, cadastros ativos ad-implentes. Lembrando que esse número não quer dizer necessariamente que tenhamos hoje 55 aptos a... Eu já estou antecipando uma resposta a uma pergunta de vocês. Pode fazer. Quantos, porque tu sabe disso, quantos têm apto, pelo que tu tem lá, a votar? Eu acredito que hoje, seu Zélio, aproximadamente... Hoje, porque agora pode quitar ainda e votar. É, deve chegar perto da eleição, no dia 13, agora próximo, aproximadamente aí de 15 a 20 sócios. Só? 15 a 20? Exatamente. Acredito que, inclusive, contando já com conselheiros. Para quem já teve uma... Contando com conselheiros? Contando com conselheiros, deve chegar uns 20 sócios, que são esses que vão decidir aí o... Então, só o conselho que vai decidir praticamente. É praticamente o conselho, exatamente. Praticamente o conselho. E como é que tu vê, Mauro, esse imbrogue aí que está há 11 meses, de dois conselhos, o cara ganhou e não levou até agora, essa amorosidade da justiça. Porque, pô, pomba, bota os dois estatutos, lê o estatuto e diz como é que é feita a eleição. A eleição foi feita correta, a gente sabe. A eleição do Amir é correta. Para mim, ele é o presidente de direito. Aí o presidente lá, executivo, se intromete, cria um conselho. E esse tempo todo que a justiça leva para decidir? Quando eu interpreto o estatuto, o outro já estava resolvido. Isso é coisa para 15, 20 dias. Aí não respeita uma ordem judicial, uma ordem nem do oficial de justiça também que esteve lá. E fica por isso mesmo. Eu tive o seu Zélio para ilustrar esse caso. Só um caso que a gente teve com o clube da nossa carteira. Hoje a gente atende a quase 50 clubes no Brasil. Sim. Com o nosso programa Torcedor de Vantagem, gestão de sócio-torcedor. Agora também estamos trabalhando com essa questão de ingressos. Teve um clube que hoje joga a Série B, que chegou um ofício da justiça para nós de penhora para esse clube. Então o clube prontamente nos ligou e falou, Mauro, como é que a gente vai fazer com essa penhora? Como é que funciona? Eu digo, não tem o que fazer. A penhora está feita. Eu estou apresentando essa penhora à justiça e você tem que entrar em contato com a justiça. O que aconteceu? O clube entrou em contato com a justiça, resolveu o caso da justiça. A justiça nos retornou e falou, data click, está tudo ok, está tudo tranquilo. Pode seguir com os seus procedimentos normais de depósito para o clube, de repasse das receitas. Acho que está tudo ok, que o clube já veio e resolveu comigo. Eu vejo da mesma forma o Marcelo Dias. Quem tem que resolver a situação, eu acho que não é a diretoria executiva atual, não é o conselho que se diz que vale, que hoje atualmente, eu acho que o presidente, eu acho não, o presidente é o Egon, né? E tem o presidente lá de cá, que é o Almir, que eu entendo como o conselho nato. Eu também entendo. De direito, no caso. Eu também entendo. Eu acho que convém definitivamente a justiça interpelar nisso. Gente, ponto final. Hoje aqui estamos decididos que o Almir é o conselho, a eleição vai ser datada de 13 de outubro agora e segue o rumo do clube, porque senão o clube está praticamente parado no ano. Você tem que lembrar, dois estatutos, né? Eu acho que o Marcílio estava comentando nos bastidores com o senhor que o Marcílio deve entrar para o Guinness agora. O Marcílio vai para o Guinness. Dois conselhos e duas diretoria executiva que estão prestes a acontecer. Dois conselhos, vai ter duas diretoria executiva no estatuto. E todos os estatutos do clube dizem que não podem antecipar receita após o mandato. E eu sei que foi antecipada agora de novo. Tu deve estar sabendo disso. E é um valor alto. É um valor alto. Exatamente. Cara, aí é difícil. Como é que a gente vai acreditar, cara? É, mas eu, Odélio, eu acho o seguinte. Não vejo possibilidade de haver duas eleições. Eu vejo? Primeiro, não. Primeiro porque a eleição do Almir acontece no dia 13. Tá entendendo. Evidentemente, você vai entrar com uma liminar impedindo que se realize a Assembleia do dia 15. E essa liminar aqui, ela vai impedir que se realize o dia 15. Não duvida, não duvida, vê bem o que é que eu vou fazer aqui, amor. Que essa do dia 13 não se realize. Que apareça a liminar e no fim não saia nenhuma. Eu não duvido disso. Se não sair do dia 13, também não saia do dia 15. Mas eu não duvido que isso aconteça. Como não duvido também que possa acontecer as duas. Não, eu... Não duvido. Eu não duvido nada. Não vai acontecer as duas. Eu não duvido nada do Marcílio Dias. Nada, não duvido. Nada, porque eu nunca vi. Olha, sinceramente, tem que mudar mesmo. Tem que botar gente séria, competente lá dentro. Principalmente séria. Tá faltando seriedade no Marcílio há muito tempo. Porque não é possível, né? Tudo já começou naquela eleição lá atrás. Que botaram 850 para votar em cima da hora. Que tinha que passar lá por ti. Não passou, não der nem bola. Estou errado ou estou certo? Exatamente. Aquilo foi um... Foi esdrúxulo aquilo. Então não dá para duvidar nada. Vamos ao break. Retornando na sequência hoje com Mauro Pereira. Pode ser aí o futuro presidente. Ou até o vice do Clube Nalto Marcílio Dias. O vice está bem propenso. Colocou o nome à disposição. O presidente depende dele e lá do pessoal dele. Voltamos em seguida com o Unisport. Estamos de volta com o Unisport. O... Tocanado. Por favor. Eu estou igual um candidato aí que diz. Que está avoado. Eu estou avoado contigo hoje. De quem é que apoia o segundo bloco? O segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Eu quero dizer para o senhor que eu nem pensei. Você se atrapalhou todo, não sei por quê. Você me deixou avoado. Aí você disse só eu. Agora é avoado a onda agora. Toma, ouro. Depois o... Reládio, se não... Eu vou já dar o espaço para ti, porque eu tenho as minhas perguntas aqui que eu não quero esquecer. Primeira coisa. Por que você quer ser vice ou presidente do Marcílio? Qual é o objetivo? Que sabe que aquilo ali é uma massa falida. É, exatamente. Meus amigos me fazem essa pergunta todo dia. É. Por quê? Tu está com uma empresa encaminhada, está com uma proposta... Com um monte de clube, trabalhando com um monte de clube. E eu respondo, a minha resposta é essa. Exatamente por isso. Porque eu tenho visto alguns clubes funcionar como Vila Nova, CRB, o próprio Londrina que está figurando num G4 aí da série B. Clubes que estavam na mesma situação do Marcílio. Fazem quatro, cinco, seis anos atrás. Certo, certo. E algumas coisas que funcionaram lá, a gente tem condição de trazer para cá. Trazer para cá. Inclusive apoios de alguns presidentes que eu tenho contato já... Mauro, qualquer coisa que vocês se intitularem lá numa diretoria executiva, com um conselho, venham até nós, vamos conversar que temos alguma coisa. Entendi. O teu conhecimento que tu pegou lá, porque eu acho que dá para aplicar aqui, vai ser outro para o Marcílio. E também o seguinte, seu Zélio, esse conselho que atua, ele já vem atuando há muito tempo. Ele já vem participando desse grupo há muito tempo. E esse grupo não está parado. Esse grupo está buscando os números que o Marcílio deve... Que nem é pouco. Exatamente. Os números, como que isso pode ser sanado. É lógico que é uma dificuldade tremenda de acontecer isso. Tremenda. Mas essa diretoria executiva, esse conselho já sumiu com números, já sumiu com propostas. Só que hoje a dificuldade é muito grande de ter alguém que chegue perto do Marcílio, que sente no Marcílio Dias para conversar. Eu acho que o futebol hoje virou um negócio. Hoje não, faz algum tempo já que o futebol é negócio e tem que ser tratado como uma empresa. Então, uma empresa para ser muito bem sucedida, ela precisa de dois pontos cruciais. O primeiro que eu entendo que seja a credibilidade. E o segundo que eu entendo que seja o relacionamento. Uma empresa hoje que não tem relacionamento, ela não vai a lugar algum. E o Marcílio, eu acho que se enquadra, infelizmente, está nessa situação hoje de falta de crédito e falta de relacionamento. A segunda pergunta, sempre fui conta, sempre você, o do lado aqui também tem esse pensamento meu? Não, calma, calma. Não, deixa eu falar o que tu tem. Fala primeiro para depois dizer que eu tenho o teu pensamento. Se tu não tem, então, entendemos, eu entendo, a não ser que ele queira me desmentir, também que nós conversamos muito, até porque nós somos muito amigos, além de trabalhar junto. O que tu entende? Eu entendo de que quem tem negócio com o Marcílio não pode fazer parte, nem do conselho, nem da diretoria. Mas é você quem tem, isso é regulamento. E está escrito no coisa. Você tem hoje, como é que você vai, como é que você pretende sanar isso aí para não infringir o regulamento? Você concorda comigo? É uma situação muitíssimo clara. Eu também concordo com vocês que quem hoje está numa executiva não pode ter negócio com o clube. Aí um monte de gente agora deve estar rindo de mim, assim, pô, mas como é que você fala isso e tem negócio com o clube? Minha situação é muito clara. A Dataclick, a empresa a qual eu sou sócio, a Dataclick tem um contrato com o Marcílio Dias até o dia 15 de novembro de 2016. Ou seja, terminou o mandato dessa executiva atual, termina o contrato da Dataclick. Eu fui próprio, quando a gente assinou esse contrato junto ao Carlos e ao Douglas, eu fui que alertei ele, inclusive, para que essa data fosse o limite do nosso contrato. Então, os meses de setembro, outubro e novembro de 2016, eu junto com a minha apresentação oficial de participação na chapa, né, para concorrer à executiva, eu estou apresentando uma declaração, uma declaração registrada em cartório, que eu estou isentando o Marcílio Dias do percentual da minha empresa, que é um percentual de 10%. Hoje, toda a receita do programa de sócio-torcedor, a Dataclick tem 10% de gestão sobre essa receita. Então, eu estou, eu como diretor executivo da empresa, eu abro mão desse valor percentual em setembro, outubro e novembro, e em 15 de novembro encerro o contrato. Agora, quem decide se a Dataclick continua ou não, isenta, que eu concordo com isso, exatamente. Se a Dataclick, eu quero deixar muito claro para a torcida marcilista, se a Dataclick continuar após 15 de novembro, com o programa de sócio-torcedor, que eu sou suspeito a falar, mas é um programa que funciona, não é possível funcionar em quase 50 clubes no Brasil e não dá certo no Marcílio Dias. Lógico que nos outros clubes eu tenho uma receita. No Marcílio Dias, graças a Deus, hoje a gente teria uma condição, seu Zé, de contribuir com o clube nesse sentido. Então, já aviso a torcida marcilista, se a Dataclick continuar no próximo bienio da executiva, ela vai estar isenta desta receita durante os dois anos no qual eu for participar dessa executiva, logicamente, caso eleito. Só para o torcedor entender, a Dataclick estará prestando serviços na gestão em que você estiver como membro da diretoria executiva, será sem custos ao clube, é isso? Exatamente. Sem custos ao clube. Então, você vai prestar serviço, é uma colaboração que você está dando ao clube como se fosse um patrocínio, como se fosse qualquer coisa. Inclusive, essa proposta, Eladio, inclusive para nível de transparência, que é um lema que a gente vai levar daqui para frente, que é o que sempre deveria existir no Marcílio Dias, está lá a prestação de contas do programa de sócio-torcedor, receita, despesas, inclusive a gestão da Dataclick está sendo repassada ao clube. São números, é matemática. Tranquilo. Então, explicado isso, Mauro, fala aí da plataforma do seu grupo, que logicamente você já colocou o seu nome para participar. Qual a plataforma para tirar o Marcílio Dias desse abismo que ele está? Eladio, assim, milagre não existe, né? Existe muito trabalho e competência dentro de um projeto do Marcílio Dias que eu sempre falei para todo mundo, que é uma marca muito viável. Eu já estou falando de um lado empresarial, um lado do marketing do negócio. Eu acho que são quatro pontos fundamentais que a gente vem trabalhando, inclusive, nisso. O primeiro ponto seria uma superintendência de futebol. Ou seja, o futebol do Marcílio Dias hoje, ele precisa ser autossustentável. Ele não pode ficar dependendo de aluguel de loja, de programa de sócio, de passar o PIDs para todo mundo para se fazer futebol. Eu acho que tem que ser autossustentável. Como se vai fazer isso? Nós estaremos abertos a propostas, a parcerias, a negociações. Segundo ponto, uma superintendência administrativa. Eu acho que o Marcílio hoje tem que tocar a parte administrativa profissionalmente. Teremos que ter um profissional que vai encaminhar desde o saneamento financeiro do clube, porque o clube precisa se comprometer com o pagamento de suas dívidas, não tem como fugir disso. Não dá mais empurrar com a barriga, né, Mauro? Inclusive, nós temos aí um profissional que a diretoria atual deixou passar isso, que era simples. Foi arquivado. Era muito simples. Foi arquivado. Tem alguns subterfúgios aí que dá para recuperar. Acho muito difícil. Mas essa superintendência administrativa trataria dessas questões financeiras, Eladio. No meu entender, em conjunto com o Conselho Administrativo, eu acho que tem que ser assim. A questão de patrimônio, o próximo prefeito que está chegando aí, ele tem que chegar e conversar. O estádio de Marcílio Luz precisa urgentemente de manutenção. Eu acho que é um absurdo hoje o Marcílio, mesmo na segunda divisão, jogar num gramado daquele que está jogando. Isso é um absurdo. É um dos poucos clubes que tem um gramado daquele. Um outro, uma outra plataforma seria fortalecer o Conselho. Hoje, o próprio estatuto, eu acho que preza por isso. Não é que vai entrar qualquer um conselheiro e vai começar a virar presidente ou vice-presidente. Não é isso. É fortalecimento de pessoas que estejam engajadas no projeto Marcílio Dias. E um quarto, alicerce, que é realmente um fortalecimento muito grande na questão do projeto do programa de sócio-torcedor do clube. Hoje, todos os clubes brasileiros, eles têm um alicerce muito forte em programa de sócio-torcedor. Inclusive, a proposta nossa é que a receita do sócio-torcedor, ela seja passada à gestão administrativa do clube e não ao futebol. O futebol precisa ter a sua autossuficiência. Tem que ter o patrocínio com o futebol. Exatamente. E essa questão do administrativo, ela precisa ter a base do sócio-torcedor. Se a gente falar hoje de dois mil sócios... Só para eu me entender aqui, esse futebol seria terceirizado? Eládio, eu não digo terceirizado, Eládio. Nada vai ser terceirizado ao ponto de chegar assim... Entregar, né? Empresário, vem cá, senta aqui, toca o futebol e a gente vai... Eu acho que não tem como fazer isso. Eládio, tem um conselho. Eu acho que, gente, tem empresários ali dentro. Eu ouvi dizer, assim, de um amigo nosso, conselheiro, não vou falar o nome aqui, mas ele falou assim... Eu tenho receio que esse pessoal mais novo aí se empolgue com essas parcerias de empresários e jogue na mão de algum empresário desse o clube. Eu digo, gente, como é que a gente em sã consciência vai assinar um contrato sem saber as bases? Sem passar pelo conselho. Eu vou dar um exemplo rápido, eu acho que o nosso tempo é curto, mas eu vou dar um exemplo rápido do Londrina. O Londrina hoje tem um contrato de 10 anos com a SM Esportes. A SM é do Sérgio Malusceli. O Sérgio Malusceli é bem básico, bem básico. Ele banca 80% de todas as despesas de futebol do Londrina e 20% da receita... Desculpa. 100% das despesas de futebol do Londrina hoje é bancado pela SM Esportes, pelo Sérgio Malusceli. E dentro da receita que entra para o clube, 20% dessa receita é do Londrina. Eu vou dar um exemplo daquele atacante, Joel, que está hoje jogando no Santos. É isso? Joel, que estava no Cruzeiro, foi vendido no Londrina. O passe dele foi em torno de 3 milhões... O contrato dele foi em torno de 3 milhões de reais. 20% desse valor hoje está no cofre do Londrina. Entendeu? Então é desse ponto que a gente traria uma parceria. E o Londrina está bem com as caras, tem 42 pontos, é o quinto com o mesmo número de pontos. Então é uma coisa consciente, é uma coisa determinada num contrato, porque o Marcílio Dias hoje tem que ter uma cláusula muito clara, que é o seguinte, o parceiro entrou, não deu resultado, rescisão por justa causa. Mauro, o tempo é curto, mas se você for candidato ao cargo, você já está convidado aqui de antemão, você vai nas proximidades aí, porque a eleição está batendo as pautas também. A gente traz aqui novamente para esclarecer mais. Se alguma coisa não ficou esclarecida, falta de tempo. Mas eu quero dizer para ti que tudo que eu falei no domingo, e a tua vinda aqui hoje foi em torno disso, eu reafirmo tudo aquilo. Tudo aquilo que eu falei com consciência e foi o que eu falei hoje aqui. Talvez com mais espaço pudesse até a gente aprimorar um pouco mais. Muito obrigado. E só para registrar, o Ricardo Fabene passou aqui um WhatsApp dizendo que você é um dos caras que deve compor, ou como presidente ou como vice do Marcílio, porque tem competência e é marcilista. Obrigado. Ok, obrigado Fabene, um grande abraço aí para todos. Eu reafirmo a participação da imprensa esportiva de Itajaí nesse processo, eu acho que é fundamental e também a nossa ideia é a gente estar próximo aí e debater. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Quando precisar eu estarei à disposição. E até domingo à noite. Um abraço, até domingo à noite. Com entrevista, presidente, vice da CBF, presidente da Federação Catarina Futebol, Delfim Padua Peixoto Filho. Amém. Até segunda, Eladio. Até domingo. Até domingo, repara. Tchau. 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 Tchau.